aqui é o portão do inferno agora direto virou moda pessoal para carro aqui pular daqui mas esse mundo que a gente está vivendo hoje é assim infelizmente é esse local aqui gente ó o que é que é a passagem o que é a gente A vinha continua pontilhada pra mim, acabou agora. Vamos ver, parece que vai abrir uma janela aqui, vamos ver. Abriu uma janela, vamos embora. Aí, vai passando o S10 aí pela esquerda, passamos aqui na fase 110 por hora, 120, tranquilo né, duas pistas, mas a placa ali tá mostrando 80. Olá amigos e amigas do canal, saindo aqui de Chapada, já estamos aqui em frente à praça central da cidade, é onde tudo gira em torno dessa praça aqui, eu não fui saber o nome da praça, mas a gente coloca aí embaixo o nome aí, como sempre, e aqui é onde tá também a igreja de Santana, que foi aí elevada a santuário. Depois eu vou colocar também aí como é que funciona esse negócio de santuário aí, porque eu também não sabia disso. Mas é coisa importante, ela foi elevada. E aí eu já não lembro a data também. A gente tá contornando aqui a praça e vamos ter que ir lá na frente ainda pra poder... E o tempo é claro, na hora da gente sair sempre, né, nublando aí. Nós estamos gravando com duas câmeras, aqui pro lado de dentro nós estamos gravando com a SJCAN, SJ8 Pro, já estão enjoados de vê-la. Bora! Faltam dois minutinhos para as 10 da manhã, horário local aqui em Chapada, dos Guimarães e Mauramentos que Brasília. Agora eu lembrei de falar. Faltam dois minutos e 10 horas, né? Vambora! Tá o somzinho aí embaixo. É que a gente sempre ouve, né? Então sempre à esquerda vai estar a TI T5 Pro. E alguma convidada aí, como tá. Eu tô achando que tá muito baixa isso aqui. Como está aí a Firefly 8SE, ao lado direito. Eu acho que é mais enterrado aqui. Cisco preto, parece que ave maria Nessa câmera aqui, vixe Dá mais coisa, cisco branco Terrível Será que tem a opção de colocar as câmeras Estão viradas para frente Estão viradas para frente Estão viradas para frente O trevo esquisito Vou tentar entender agora Porque de lá para cá Que é o preferencial Ah não De lá para cá é sempre Para fazer contorno Está livre mesmo, é só o sentido Chapada Cuiabá Aí as pessoas que não vêm há muito tempo Aqui que é da região como eu Cheguei aqui e me deparei Se é à noite, depende da velocidade Prestar atenção nas placas de sinalização Acostumado a passar reto Ainda bem que a alça que fizeram Não é tão Dá tempo, mas depende da velocidade O cara passa voado aí Não vai parar não São 10 horas da manhã agora E o sentido mesmo de carro É nesse sentido que vocês estão vendo Cuiabá chapada É o sentido contrário Nós estamos fazendo Porque é horário de sossego E ir embora para casa Olha lá, ultrapassagem Mas é isso aí A estrada é assim mesmo O lugar que pode Olha aí na base R$100, R$110 por hora E aqui não permite nem tanto assim Muito ponto cego aí Está vendo? Você não está sabendo O que está acontecendo lá para cá As caminhonetes aí Que anda quase R$200 por hora É quando você assusta Está vendo ali o nosso primeiro caminhão Não é o ônibus da CMT Está vendo que ele pegou o baixadão De cabeça abaixo Aí vai subir também Nós já estamos chegando aqui nos fundos Aqui é o fundo que eu falo Do Colégio Evangelho de Buriti Onde eu estudei Há 40 anos atrás Meu sim Aqui só a própria subida já acontece Só não pisar Aí reclamando de sol O sol saiu Saiu bonito Eu acho que a pita é quando desliga a câmera A tela Dessa Aí ela pita Dá a impressão que parou Já passamos aí na entrada de Buriti A direita E agora Vem aí a cachoeirinha Que fica do lado esquerdo Casa de pedra Antigamente era um jeito Agora é outro E lá em cima No meio da subida Fica a esquerda O véu de noivo Vamos olhar esse ônibus Aqui pra você Vamos gravar uns três trechos aí Por causa da câmera Ele tinha espaço de sobra Eu não fui Agora vai ficar aí As subidas Com o ônibus O ônibus O ônibus tá andando bem A gente tá aqui Mas foi bom A 100 por hora Fica do lado Com esse ônibus Tem que ser agora Bobeia Agora dali pra frente Se ficar Vamos descer o portão Em pé Todinho a ladeira Junto com esse ônibus Bobeou Dançou E outro caminhão Que já saiu também Ali do véu de noivo É Tem outra entrada Os ônibus andam bem Subindo aqui A 70 por hora Aí ó Mais de olho Aqui pra não andar Atrás dele Tá na olhadinha Pra tá sabendo Ó na frente Tá o caminhão Agora não é um Só pra passar É dois É casada Aqui Até a metade Da estrada Pode ficar conversando Igual eu Converso demais Pois perde Babau Dançamos Vamos andar aí A 60 por hora Até sei lá Quando Deus quiser Com essas imagens Aí agora Principalmente Ali nas Nas serras Com imagem Da traseira Do ônibus Carro um Atrás do outro No sentido contrário Boa Cabo Segurar um pouco Para ver se a gente Consegue ver Alguma coisa Ali Fala que mais bonita São essas pedras Aí ó Tão vendo lá Tem um caminhão E um ônibus Aí acabou Agora minha amiga Só perto de Cuiabá Mesmo O horário Todo mundo Tá vindo Pra cá Né Esse caminhão Acabou de sair Do velho Do Qual está que a passage Tinha É A vinha continua pontilhada para mim, acabou agora. Aqui é o Portão do Inferno, agora direto, virou moda, pessoa para a casa. Mas esse mundo que a gente está vivendo hoje é assim, infelizmente. É esse local aqui, gente. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal Se as câmeras aguentem, vamos gravar direto Vamos trocar de câmera não, até quando elas aguentarem Se aguentarem, fica bom que fica um trajeto completo de Chapada até Cuiabá Música Centro à esquerda é a TI, tem 5 Pro e a direita Firefly 8 SE Música 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 Mas eu não conheço o seu nome desse rio aqui não, esse local aqui, parece que se chama Rio do Peixe É o nome do rio que tem ali na frente, na ponte Música 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 Vamos ver se as câmeras conseguem né A gente já deixa gravar direto aí E aqui para de gravar primeiro a gente coloca e substitui Música Saímos lá de Chapada faltando 2 minutinhos, praticamente 10 horas Já são 10 e 25 São só 60 quilômetros né Aqui para de escola tem que maneirar, aqui é complicado A prioridade eles deram lá para trás né Tem que colocar quebra-mola também aí Porque é um jeito que as pessoas pararem Música 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 Estamos no ritmo de 75 por hora aí Música Vamos ver se é quanto vai durar Música Música Railux já colou na traseira aí Mas esse pessoal de Railux eles atropelam tudo né A maioria desses caminhonetes não são para trabalho não É tudo para passeio mesmo né E quem tem a diesel ainda tem o benefício de ter o diesel ainda né O benefício do governo A água só corre para o mar né gente Música O diesel tem o benefício do governo que não me vem a cabeça agora Para caminhão, para essas coisas Para quem trabalha Mas quem pode compra caralho a diesel e usufrui né Mas aí é para poucos Eu lembrei o nome é Subsidiado O diesel é Subsidiado Inclusive a Kombi a diesel eles tiraram aqui Porque a Kombi era considerada um veículo de carga né Tiraram Agora das caminhonetes não E é claro os carros importados mas aí eles pagam né É o novo Brasil Gasolina fica para o povão aí Quem pode Aqui é o acesso ao manso aqui ó Bola de acesso ao manso Rotatória Conseguimos aí o Sandero conseguiu fazer a gente chegar praticamente na polícia né Vamos ver se ele vai conseguir ocupar as duas pistas Ah não deu né Não coube Mas cada um dirige do seu jeito né Mas tem limites O pessoal anda 65, 70 por hora Com uma pista de 100, de 80 Aí vira um filão atrás dele Aqui é polícia rodoviária estadual Eu nem sei se é polícia rodoviária E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti